Oi, bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? João Pessoa, vim, cheguei agora, acabei de chegar nesse instante, já tô apaixonada pela cidade, gente Só esse pedacinho aqui onde eu tô hospedada já é fantástica Agora eu vou dar uma volta aqui, só pra reconhecimento mesmo da área aqui Vou mostrar pra vocês, porque olha que astral essa cidade aqui, viu? Linda, 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 eu tô aqui na beira, eu tô hospedada aqui na Orla, né? A beira-mar aqui, que fantástico, viu? Já cheguei aqui, o Uber já me deu um monte de dicas onde comer Que diz que eu não posso deixar de comer ali na feirinha do artesanato Vou dar um pulo lá então, só que antes eu vou dar uma volta aqui E depois vou ver se eu pego a feirinha do artesanato pra comer uma tapioca Porque eu não posso deixar de comer uma tapioca lá na feirinha do artesanato Então bora lá conhecer aqui a região que eu tô, que é a Avenida Almirante Itamandaré Aqui em João Pessoa, vamos lá? Gente, olha que coisa mais gostosa essa avenida aqui Eu tô no Timbaú, na verdade, não é... Tem vários locais aqui que eu esqueci o nome, eles falaram pra mim Eu sei que eu tô hospedada aqui no Timbaú Que é uma avenida linda, linda, linda Eu vou passar ali, vou dar uma olhada na região da praia Acabei de chegar, ó Tô de tênis ainda Tô com fome, né, pra variar Porque eu saí de lá de Natal Comi só um lanche na rodoviária Então... Ai que graça, gente O jeguinho, ai meu Deus Viu? Vila turística Nossa, olha, eu tô achando que eu vou amar João Pessoa Já tô amando, na verdade, né Agora eu vou atravessar ali pra mostrar um pouco Não, na verdade eu não vou mostrar o Walmart Praia hoje Gente, eu tô tão animada com a cidade Que eu não sei nem o que eu começo a fazer Deixei até meu óculos de sol em casa E não trouxe ele pra cá Mas o que eu quero fazer? Eu quero dar uma volta aqui Que ali pra frente tem um pedaço que não passa carro, sabe? Porque é um calçadão Mas acho que não vai dar pra eu até ir lá Agora porque eu tô com fome Eu quero voltar pra comer o... A tapioca Ai, gente Que região gostosa essa de João Pessoa, hein? Meu Deus do céu Que maravilhoso Eu vou... Ah, não, tá longe lá, gente Pra ir caminhando agora Tô cansada Vou atravessar lá do outro lado da praia, ó Que ali tem os passeios turísticos Tem os barzinhos E a gente vai caminhando ali, tá? Vou atravessar ali E a gente já vai conversando Gente, olha Eu tô tão animada que eu tô até atrapalhada Sabe quando você não sabe nem o que você fala? Atravessar correndo aqui, ó Pra ver se a gente vai lá Olha os passeiozinhos de... De carrinhos, ó Aqui tem, então, uma ciclovia Pro pessoal zanzar Vou ver aqui, ó Tem os passeios desses... Essas bicicletinhas aqui, ó Essa bicicleta, se a gente que tem que pedalar Não sou muito afim de pedalar, não Olha a gente acampando aqui Que legal Aqui eu não vou entrar agora Porque eu tô de tênis, ó Então eu não vou na praia agora Mas só pra vocês terem uma ideia aqui Da região que eu tô Fantástica, viu, gente? Muito bonito aqui Bonito, bonito, bonito Ó, o pessoal trabalhando Ele já... O Uber já me deu umas dicas aqui De segurança na cidade Falou que é bem tranquilo aqui Que é só eu não ir pra moeda voca-voca Que tá tudo certo Aqui os passeios, ó Eu vou ficar pouco tempo aqui, na verdade Mas eu vou ver o que de passeio que dá pra fazer Agora, um passeio que eu não vou deixar de fazer É ver o pôr do sol lá na... Na praia do jacaré Que é uma praia de água doce Na verdade é um rio E também não tem jacaré Porque lá nesse passeio tem o pôr do sol Que o saxofonista toca o bolero de Ravel Que é super famoso Então eu quero ir lá pra ver Ó, gente, que graça Eu, na verdade, eu queria achar, gente Um... Um drink igual aquele que eu tomei lá no... Um drink que eu tomei lá no... Lá em Pipa Aqueles drinks maravilhosos que os meninos fizeram pra mim Olha, picanha Peixe inteiro, camarão Ah, tá bom Tô divulgando tudo aqui Olha lá, ó Pessoal super simpático aqui do... Pé na areia O quiosque da Pé na areia Olha lá Já tá divulgando aqui pra eles Aqui, ó Ai, gente, então, ó Aqui, ó Tem os quiosques na praia Que dá pra você vir comer E... Ser feliz, né? Bom... Ai, Jesus Cristo Acabou de acontecer um acidente com a moça ali O que aconteceu? Alguém atropelou ela? Não, só caiu Caiu Tá madura Caiu de madura Ah, coi... Ah Por isso que eu já não ando de bicicleta Já ando a pé pra não cair Não, não é nem isso Fazer até aqui É verdade Eu tô brincando Ó, gente Aqui tem uma academiazinha O pessoal vem fazer atividade física Pessoal caminhando Esse horário aqui Ó, bem tranquilo Eu vou... Só tem um pedaço aqui pra mostrar pra vocês E depois eu volto Que eu quero ver se eu vou lá na feirinha do artesanato Ah, outra coisa que eu tava perguntando pra ele Pro Uber Se aqui tinha trombadinha Ele falou que aqui não chama trombadinha Chama mofio Que aqui tem mofio Que os mofios... Mas é mais à noite E olha que bonito esse policiamento aqui, ó Que chique Olha Parabéns, João Pessoa, viu? Tá bem? Olha, gente Que top, ó Me sentindo bem segura Uma coisa assim Tô achando que é assim Bem evoluído aqui, viu? Bom, gente Então, olha Aqui nós temos as barraquinhas E lá pra frente nós temos então aqui, ó Como é que chama? Aquele calçadão que eu falei pra vocês Mas eu não vou lá hoje, tá? Que é longe Eu vou voltar que eu quero ir lá no... Como chama? Lá na feirinha de... Uh! De pesanato Quase que eu que fui atropelada agora Essa minha mania de andar sem olhar Ai, Jesus Cristo Isso aqui pode tirar um pouco, né? Ai Aguento Essa máscara é um... Ai Tem que tirar de vez em quando Gente, eu vou desligar agora aqui Olha que bonita essa polícia militar aqui de João Pessoa Gente Achei fantástica, viu? Meu Deus Que policiamento bonito E eles são todos, ó Que paramentados direitinho Vou desligar aqui, peraí Tô dando risada Porque os policiais estão ali atendendo uma ocorrência, ó E eu aqui falando Ai, que lindo Nem sabe o que tá acontecendo Ele tá falando que é bonito o negócio É, mas eu achei Achei legal A posição dos policiais Sinal que eles estão trabalhando, né, gente? Isso aí é legal E ver eles atuando assim, né? Na cidade A verdade? Verdade? Verdade?